Faz tempo que a gente não reage a um videozinho de bugs do FIFA, não é mesmo? Então, seus problemas acabaram. Vamos ver o que Donny A tem aprontado com seus bugs. Vamos reagir a esse vídeo e já temos o canteiro de cara. Se tem o canteiro de cara, já é bom, mano. Esquece, tá? A qualidade desse vídeo aí tá horrível, mas o bug tá maravilhoso, ó. Mentira que foi igual isso. Que isso, velho. Meu Deus, fez o mais difícil. Tem certas coisas que não dá nem pra reagir. É inacreditável, dá vontade de ficar parado assim, tipo... Meu Deus, isso tá acontecendo. Olha o goleiro jogando vôlei, mano. Que goleiro tosco, velho. Não dá, mano. Pô, o pulinho, beleza. Já tem... Desde o FIFA passado, mas eu não tinha visto o goleiro com o pulinho. Olha esse bendito goleiro, mano. Olha esse bendito goleiro, mano. Ficou preso. Adeus, vida. Mano, não consegue sair. A rede sufocando ele, prendendo ele pra sempre. Aí, ó, Rafinha. Respeita. Opa. Ó, Rafinha. Eu odeio quando isso acontece. Pelo menos marcou o gol. Eu odeio quando você tá correndo e simplesmente você bate em outro jogador, mano. Dá uma raiva. Tipo, gigantesca. Ainda mais quando é online, velho. Tipo, o jogador não sai da frente. Você tá correndo e ele se mexe na tua frente e não sai. Aí esbarra e você perde a bola. Eu juro que a gente já viu esse silêncio. Que isso, velho? O pulinho tá evoluindo. Tão dando pulinho e voando. Que defesa. Foi nada. Foi nada. Segue o jogo. Segue o jogo. Nossa. O moleque vai ter um troço, mano. Todo mundo apreensivo. Pênalti pra Espanha. Põe o Erzabão na bola. O juiz deu o gol, mano. Nossa, velho. Deu bug no sistema ali pra verificar se a bola entrou ou não. Nunca tinha visto esse. Esse é novidade demais. O FIFA não aprende nunca, né, mano? O FIFA não aprende nunca, mano. Esses dias aconteceu isso comigo, mano. Só que foi um passe. Olha o goleiro. Olha a lambança que o goleiro fez. Impressionante. Não dá, mano. Os goleiros do FIFA. Eles não aprendem nunca também. É um absurdo. Mentira? Nossa. Mano, tá ligado que o FIFA tem muito disso. Que é o momento que é pra sair gol. Vai sair gol. Foi o que aconteceu agora ali. What? Mas acho que tá impedido mesmo. Sei lá. Que bem-vindo. Mano, soltou o si. E aí, meu goleiro. Nossa senhora. Meteu no gol. E ainda bateu com as suas partes íntimas na trave. Que bem-vindo. Tem até musiquinha, maluco. Tá, maluco? Êêêêê. Pra trás não vale. Pra trás não vale. Mano. Inacreditável, né? Tomou. Tomou. Se fosse falta, era pra ser pênalti naquela outra mina lá. KPMB. Tomou a falta. O quê? Só jogada absurda, mano. Ó o KPMB de novo. O KPMB foi tirado de santo hoje aqui, mano. Nossa. Aí, ó. Era pra ser gol, tá ligado? Esse lance era pra ser gol. Aí não importa se o goleiro vai tá ali. Vai ter 10 mil jogadores. A bola vai passar por dentro. O goleiro vai quebrar a perna. A bola vai entrar. Por que que não bota a mão, meu goleiro? Mas eu tomei um desse no modo carreira. Quem lembra? Nossa, eu odeio, mano. Eu odeio. Eu odeio. Quando você pega adversário que tá com medo de jogar e fica gastando tempo. Bem feito. Bem feito. Watch. Acho que a gente já viu um desse parecido, mano. Vai ficar pra sempre ali, mano? Meu pai, o jogador foi teletransportado. É Neymar, né? Ó, era pra ser gol. E o Neymar passar por dentro tá tudo certo. Que é a habilidade dele. Ele é muito bom que ele passa por dentro dos jogadores. Deu o pênalti. Os dois jogadores do mesmo time, mano. O cara pulou na cabeça do outro e deu o pênalti. E do mesmo time. Estão lá ainda, ó. Olha lá o goleiro, mano. O cara já cobrou. Não tem jeito. Pô, azar também, né? Meu pai amado, mano. Que isso, velho? Uma barreira ali, mano. Uma parede. Mano, eu acho que os caras jogam segurando o botão que faz a bola passar entre as pernas. Não é possível que tenha tanto bug igual assim, mano. Mas também não duvido da dona EA. Não bota minha mão no fogo. Ó, o goleiro... O goleiro parei de novo. Que pember. Parabéns, que pember. Mais uma vez. Mano, se você vai jogar Ultimate Team, não compre o que pember. Acabamos de descobrir que ele é bugado. Ele é bugado. E eles expulsaram aqui o... Pulisic. Na cara. Essa de se abaixar eu nunca vi. Foi novidade. O goleirão pulando. Saiu de igual ao Flamengo. A bola vai de um lado e ele pulou para o outro, mano. Impressionante. Olha isso, mano. É um show de horror. É um show de horror. Que é inacreditável. Donnarumma, parabéns. Mano. É muito. E eu lembro que todo FIFA a gente faz react de bugs. E sempre os goleiros são os piores, né? E parece que o Flamengo 2 está no mesmo esquema. Segue o jogo. O Juiz não dá pênalti. Não vai dar pênalti. Não vai dar, filho. Não vai dar pênalti. Nossa senhora. Vai lá, meu goleiro. Entrega mais uma. Ué? Pô, pelo menos parou o jogo mesmo. Não pode, né? Cobrou a falta para ele mesmo. Já era. Lesão séria. Off-mobile, mano. Putz. Não é possível. Ninguém foi na bola, mano. Aí tem uns golaços, né? A gente sai dos bugs e a gente vê alguns golaços agora. Pelo menos para terminar aí com uma sensação boa do jogo, né? Porque, mano. Esses bugs aí são de irritar muito quando acontece com você, é claro, né? Assistindo aqui é divertido. Agora você está jogando uma parada mais séria. Contra o seu amigo que você não quer perder e dá um bug desse. Você está maluco. Modo carreira também, mano. Modo carreira tem muito bug, velho. Tipo, bug não só de gameplay, mas no menu. O jogo fechar, crachar, é um absurdo. Então toma essa bike aí, ó. Vamos aproveitar essa bike bonita e se despedir do vídeo. O foco são os bugs. E eles estão maravilhosos. É isso. Tamo junto. E até mais. E até mais.